Fiscalização fecha o cerco contra comércios não essenciais que insistem em descumprir o decreto estadual de quarentena. O trabalho é realizado por uma força-tarefa e agora vai chegar em todas as regiões de Goiânia. Confira na reportagem de Maicon Leão. Seis equipes da Central de Fiscalização Covid-19 foram espalhadas pela cidade durante a manhã de hoje. O objetivo é fiscalizar todas as regiões de Goiânia ao mesmo tempo. Ao todo serão 15 equipes divididas em três turnos. A primeira pega às oito da manhã, o segundo às duas da tarde e o terceiro durante a noite. As equipes estão fiscalizando se as lojas estão realmente fechadas e se as que podem abrir estão obedecendo as normas de proteção. No setor Urias Magalhães, essa loja de festas estava aberta sem poder. Orientação em primeiro lugar, né? Aí, consequentemente, se insistir, aí a gente tomou outras providências. O proprietário disse que ainda estava confuso com o que podia ou não abrir. Mas, depois da orientação, baixou as portas. Inclusive, eu não estava nem atendendo aqui. Nós está só fazendo entrega. Mas, como ela falou que não pode, nós vamos fechar imediato. Mas ainda faltam comerciantes conscientes. Depois que a fiscalização passou, essa loja abriu. Inclusive, com pessoas sem máscara. Porque eu abri aqui agora para dar uma refrescada, fechada aqui dentro é ruim. O proprietário que for flagrado aberto ou aceitando que clientes entrem sem máscara, colocando em risco também a vida dos funcionários, pode ser multado. Um período de orientação grande. Então, desde abril, falando nessa questão de quando eles devem estar fechados e estão abertos, eles já podem ser autuados e, inclusive, ter o alvará caçado se reincidirem.